Como é que é pessoal? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós iremos conhecer um novo técnico do Barcelona. Vocês sabem que em algumas horas o Koeman foi demitido depois da derrota passada com o Rayo Vallecano. Então esse será o nosso tema de hoje. Nós iremos conhecer um novo técnico. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, não se esqueçam de deixarem aqui like, se inscreverem aqui no canal e me seguirem também lá no Instagram. Agora bora para o vídeo. Então pessoal, há algumas horas foi anunciada a demissão do técnico Koeman, que depois de vários resultados negativos, o Barça vem passando por várias tensões nos últimos meses. Como nós já falamos aqui no canal, o Barcelona perdeu a sua maior estrela, o Lionel Messi, ao custodeiro. E vocês sabem que o Messi vinha escondendo vários problemas que o clube já tinha. E depois da saída do Messi, nós começamos a ver vários problemas no clube do Barcelona. Começamos a ver os resultados negativos. Como é que eles tinham alguns resultados negativos, mas nós sabíamos que o Messi resolvia alguns jogos. O Messi escondia vários problemas. E nesse último jogo o Barcelona acabou perdendo para o Rayo Vallecano. E essa foi a derrota que ditou a saída do Roland Koeman, um antigo treinador do Barça, que foi anunciada a sua demissão algumas horas atrás. E hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro, o Barcelona anunciou o técnico interino, que irá assumir a equipa principal nesses últimos dias, enquanto o Barcelona vai à procura de um novo substituto, com o Koeman. Então, nós temos aqui alguns nomes que provavelmente irão assumir o cargo do treinador principal do Barcelona. E um deles que vem sido dado como certo nesses últimos dias é o Xavier Hernandes, que já foi o antigo jogador do Barcelona. E o outro é o Roberto Martinez, que atualmente está no comando técnico da Bélgica. Então, são esses dois nomes que têm sido relacionados para o Barcelona nesses últimos dias. Mas tudo indica mesmo que será o Xavi, o novo técnico do Barcelona. Só faltam alguns detalhes para ser anunciado a chegada do Xavi ao clube. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreverem aqui no canal, como eu disse. E fechou! E aí E aí